Aliança, Aliança Notícias, entrevista. Dezoito horas e vinte minutos, você está acompanhando o Aliança Notícias. E agora a gente vai falar de mais um grande evento que será realizado neste mês de outubro, que é o 2º Outubro Rosa. O 2º Outubro Rosa será realizado na sede urbana do Clube Literário no próximo dia vinte e três de outubro, a partir das dezenove horas. Para falar sobre esse evento, para falar um pouquinho sobre o Clube Literário, que é um patrimônio histórico aqui da nossa região, da nossa cidade, estão aqui conosco as diretoras do Departamento Cultural do Clube Literário, a Letícia Correia e a Lisângela Pinto Siqueira. A minha professora Letícia e a minha amiga Liz. É um prazer recebê-las. Letícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Lisângela também, Lisângela também. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Séris. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Séris. É uma oportunidade imensa em poder divulgar o nosso evento aqui na Rádio Aliança. Então, eu quero que vocês comecem falando do evento. É um evento que está sendo em comemoração, em menção ao Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama, que nós mulheres temos que estar atentas ao nosso corpo, estar atentas à nossa saúde e prevenir ainda é o melhor remédio. Esse evento que vocês estão realizando no dia vinte e três é uma forma de prevenção também, Letícia. Isso, exatamente. Então, qual que é a ideia do Clube? Ano passado foi nossa primeira edição e esse ano foi um sucesso. Recebemos cento e vinte mulheres, né, Lis? Olha que bacana, né? E esse ano esperamos mais ainda, inclusive, homens também. A ideia é conscientização, mais unindo moda, arte, cultura, para deixar a noite também leve. Trazer, além da informação, um pouquinho mais de outras atrações para a comunidade. Entretenimento, né, conversa. Sim, nós teremos uma palestra, teremos sorteios de vários brindes, teremos uma atração musical de uma moça muito, também, muito bem querida pela cidade. Quem? A Monique Santini. Ah, que legal. A Monique é nossa colega, né? Nossa colega que trabalha na rádio Massa FM. Exatamente. Vai ser um baita do show. Ah, teremos o desfile da minha amada, e teremos homenagens, né, para a Sandra do Dorinho e para a Paola Oliveira, que, infelizmente, né, faleceu, né, dessa doença. Dessa doença, né. Quantas mulheres, né, que já são acometidas pela doença. E teremos a exposição da Sabrina e Monteiro também. Ah, a exposição é o quê? É a exposição de quadros, a qual iremos também fazer uma homenagem a Iria Correia, a primeira pintora paranaense, que é a Pernanguara. É, que bacana, né, Iria Correia, Pernanguara. Mas, vocês também já realizaram outros eventos no Clube Literário, porque, deixa eu só concluir aqui o meu ponto de vista. O Clube Literário, ele tem 151 anos, certo? Isso, exatamente. É, teve uma época de ouro do Clube Literário, né, passou o Zepelin pelo Clube Literário, tivemos o Dom Pedro, Princesa Isabel, a gente teve uma história maravilhosa do Clube Literário, que ficou por muitos anos sendo evidenciado e tal. E, de repente, né, digamos que há uns poucos anos atrás, vamos colocar uns 10 ou 15 anos atrás, parece que o Clube Literário deu, assim, uma esquecida, né, parece que ele parou de se evidenciar, porque o Clube Literário é o clube dos grandes carnavais, de grandes eventos que aconteceram aqui na cidade. Era o Clube Literário e o Clube Olímpico. Nos carnavais saíam os dois clubes com as pessoas fantasiadas, depois se encontravam no mercado do café, sempre foi uma grande festa, né. E, na minha visão, né, humilde visão, parece que o Clube Literário, há um tempo atrás, deu uma esquecida, não aconteceu mais nada, não se ouviu mais falar no Clube Literário. E, agora, de uns dois ou três anos para cá, eu acredito, com essa nova diretoria, o Clube Literário voltou a estar em evidência. E vocês estão realizando vários eventos, como o Frida Kahlo, por exemplo, que vocês fizeram um evento, outras exposições, lançamento de livros. Eu quero concluir, assim, eu estou correta na minha, na menção que eu estou fazendo sobre a minha visão? Sim, está corretíssima. Então, sobre essa ausência, não é somente o Clube Literário, é um momento histórico que nós estamos passando, né, toda a transformação da sociedade. E nós estamos há um ano na frente do Departamento Cultural do Clube Literário, e já realizamos várias exposições, lançamento de livros, palestras. Nós sempre temos os eventos, inclusive, em julho, comemoramos o aniversário da Júlia da Costa, com o evento Júlia na Janela. Que foi muito bonito mesmo. Foi lindo, tivemos até que repetir, a aceitação foi muito boa. Sempre, cada véspera de feriado, nós também colocamos uma atração na janela, já tivemos sax na janela, um MPB, um violão. E assim, nós estamos resgatando a nossa cultura, a nossa história. Resgatando essa história do Clube Literário. Letícia, como que você vê essa questão do Clube Literário, da importância que ele tem para a nossa cidade? Você que é professora, quero te parabenizar também pelo dia do professor. Você que é uma família de grandes professores aqui da nossa cidade, né, parabéns ao pai, à mãe, todos os professores. Você, como professora, né, como que você vê essa questão de a gente resgatar e dar a importância aos patrimônios que a gente tem aqui na cidade? Então, o Clube Literário realmente teve seus tempos áureos. E Paranaguá tem essa lacuna cultural, que é o que nós queremos resgatar, principalmente com os lançamentos de livros, dando ênfase, dando abertura para os artistas parnanguaras, agora a Sabrina que vem como uma nova artista plástica. Então, assim, o nosso objetivo é resgatar a cultura, resgatar a história, fazer com que o povo parnanguara volte a ter aquele momento de cultura no seu dia a dia, na sua rotina. É difícil? É muito difícil, né? Os eventos, já faz um ano que nós estamos quase que mensalmente, às vezes dois eventos por mês, e cada vez tem mais adesão. Porque é difícil, isso não está mais na rotina do parnanguara. Vê um lançamento de livro, ouve uma palestra, nós tivemos palestras sobre a Revolução Federalista, e acaba que cai no esquecimento, tanto da história da própria cidade, quanto do nosso estado. Então, nós tivemos a Secretária de Cultura do estado do Paraná também, há uns meses atrás, muito bacana. E é importantíssimo a gente manter viva um pouco da cultura, um pouco da história, com o nosso povo parnanguara. É, com certeza, é muito importante, porque o Clube Literário faz parte dessa história, né? E vocês têm algum projeto, Lisângela, para levar para as escolas, ou que a pessoa vá poder, que possa conhecer o clube? Porque o Clube Literário, para quem não conhece, ele tem no centro da cidade, do lado da Praça Fernando Amaro, um prédio histórico maravilhoso, com aquela porta linda, e quando você entra nas portas do literário, dá de cara com aquelas escadas com tapete vermelho, um belo de um espelho. É, realmente, você volta aos tempos do império, né? Tempo das coisas coloniais, que tudo é muito bonito, uma decoração maravilhosa, para as pessoas poderem conhecer, ou levar esses projetos para as escolas. O que vocês estão fazendo? O Clube Literário está aberto toda terça e quinta, para todos que quiserem conhecer. Lá nós temos restaurador de fotos, nós temos genealogistas, historiadores, estamos lá para conversar. Lá dentro do clube? Lá dentro do clube. Se eu tiver uma foto antiga, que eu precise, que até, que legal isso, gostei dessa história, porque eu tenho umas fotos que eu encontrei, minha avó tinha uma medalhazinha, que tem uma tampinha lá dentro, um recortezinho das carinhas das minhas tias-avós. Isso, leve lá para nós. E eu não consigo ver, a gente não consegue perceber exatamente as feições de quem é. Eu posso levar essas fotos lá? Consigo restaurar? Pode, pode levar. Olha que bacana. Tem o nosso menino lá, o Gabriel Soares, ele vai fazer de tudo possível para conseguir. Ah, então, se você tem uma foto em casa, você tem foto em casa, a gente é antiga? Tem. E é legal a gente poder ver isso, né? Ah, que bacana. Tem foto de vovó. Vó, de vovô, de bisavô, de bisavó. Isso. Que não dá para ver. Gabriel Soares é o... Gabriel Soares é o artista. Ah, olha aí. Show de bola. Já é uma utilidade pública aqui. Isso. E nós temos também nosso genealogista, o Moisés Soares. Curiosidades, assim, a Letícia e a nossa amiga Michele, que interpretou a Júlia, numa tarde nós conversando, Moisés, quem é fulano? Você é fulana de quem? Parente de quem? As duas descobriram que são primas. E não imaginavam, nem tinham ideia. Então, todos estão convidados para toda terça e quinta à tarde. Pode ir lá visitar, pode tirar fotos lá. É lindo para tirar fotos. Você entra lá, você viaja no tempo. Com certeza. Só o assoalho do Clube Literário, que tem lá em cima no salão principal, as escadas. Até o banheiro ainda traz algumas características mais antigas, né? Tem um espelho lindo para tirar foto no banheiro. Não. A escada do Clube Literário, da entrada, com aquele espelho maravilhoso, eu acho que eu tenho várias fotos lá. A gente gosta, né, Liz? Isso. Então, toda terça e quinta, quem quiser visitar e conhecer o Clube Literário, está aberto à visitação pública. E voltando um pouquinho, acrescentando o que a Letícia falou sobre o nosso retorno, mês passado, inclusive, nós tivemos a primeira palestra com tradução em libras. Olha, que bacana. Isso, muito importante. E todas as nossas palestras estão no nosso canal do YouTube. Qual é o canal? É Clube Literário, é Clube com B mudo, Literário com dois T's. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook. Apesar de ter 151 anos, nós estamos... Não, a gente tem que ir avançando com a tecnologia, né? Isso. A gente não pode ficar parado no tempo. Mas que bacana. A gente, você gostaria de... Tem alguma curiosidade? É mais um comentário da dificuldade de fazer as pessoas se interarem pela história Parnanguara, porque eu vejo que muitos Parnanguaras ainda não sabem a história da sua própria cidade. Eu sinto isso pela conversa que eu tenho com as pessoas. É claro que cada um tem o seu nicho específico. Vocês devem encontrar mais pessoas que conhecem a história de Paranaguá do que eu, porque eu que sou mais jovem, da minha idade, creio que ninguém conheça a história de Paranaguá. E eu vejo isso, Ceres Martins, um pouco complicado de se recuperar. Por isso que o trabalho delas é importante e difícil ao mesmo tempo, porque você pega a história, por exemplo, dos casarios, do Palácio Visconde de Nácar, isso ajudaria, se tivesse revitalizado, se tivesse bonito, se tivesse em ordem, ajudaria o Parnanguara a procurar e se interessar pela história de Paranaguá. Exatamente. E é por isso que é tão difícil o trabalho que elas lindamente estão fazendo. Desenvolvem, é. Isso é muito importante. A gente faz, né, de tripas coração para a gente tentar resgatar essa, como a gente fez uma pesquisa, Paranagualidade. Nós temos que voltar a ter aquele amor por Paranaguá, pela nossa história, pelo nosso patrimônio. Isso é o que está faltando hoje em dia para nós. É bem interessante mesmo, né, porque se você sai daqui, é um exemplo, uma ocasião, eu fui para Porto Seguro. Quando você chega na cidade, as crianças pequenininhas, de 8, 9, 10 anos, você passa na rua, você pergunta qualquer coisa, eles sabem aquilo, decora e salteado. Te contam a história do descobrimento do Brasil, do local. Não é tão bonito isso? E, infelizmente, aqui em Paranaguá é uma dificuldade, né, às vezes um turista está aqui no centro da cidade e pergunta uma informação para algum de nós aqui, às vezes a pessoa não sabe nem responder onde temos um ponto turístico, onde as pessoas podem visitar ou contar a história da catedral. A situação do Palácio do Escondido de Naca. A situação do Palácio do Escondido de Naca, com certeza, que é um outro monumento histórico que devia estar impecável, nem que fosse um museu, como já queriam fazer o museu. Tem que se restaurar aquilo, porque é história, senão a nossa história vai se perdendo. É verdade. E depois de uma longa pandemia para a reabertura do clube, ele foi revitalizado, ele foi reformado, tanto por dentro quanto por fora. Por isso, até a falta que o clube ficou tanto tempo fechado, né? Precisava dar um... 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 Principalmente, é um prédio, né? Muito antigo, então, também demandava um esforço maior e um cuidado para esse resgate. Também é bem importante frisar que todos os eventos que a gente faz, tem feito, é gratuito. A entrada é gratuita. Segunda-feira, outubro rosa, a entrada é gratuita. Quando a gente faz o convite, geralmente perguntam quanto é. Não é nada. Nem para visitar as terças e quintas-feiras, você pode entrar, pode tirar foto, não tem valor de ingresso, não tem nenhum tipo de cobrança. Então, isso é... Tem várias atrações, né? Tem palestra, tem música, tem... A pessoa pensa que vai pagar alguma coisa. Sim, exatamente. Então, a ideia... Hoje em dia, tudo a gente pensa que tem que pagar, né? Isso. Então, mas que maravilha, que bom, então, o evento, segundo outubro rosa, que está sendo realizado pela diretoria do Clube Literário, pelas diretoras do Departamento de Cultura, acontece segunda-feira, a partir das 19 horas, no Clube Literário, na Sede Urbana, no centro de Paranaguá, do lado da Praça Fernando Amaro. Isso, isso. Queria fazer um agradecimento para o nosso médico que vai fazer a palestra, gentilmente, vai doar o seu tempo para conscientizar, informar as mulheres, é o doutor Alberto Pinho Neto, oncologista. Então, vai tratar esse tema de uma forma leve com as mulheres, para que se toquem, façam o autoexame, para trazer também esse tipo de informação, principalmente. Um abraço para o doutor que hoje é dia do médico, também, né? Liz, eu quero que você faça também o seu convite para as pessoas participarem desse evento, agradecer, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Então, como já foi dito antes, estão todas convidadas, com certeza, o sucesso vai se repetir, que o ano passado, assim, foi incrível, muita informação, as meninas, tem um momento, assim, só delas, e esse ano, nós abrimos para os homens, também, então, vai ser assim, com certeza, mais um sucesso. Abrimos para os homens, também, né? Outro dia, a gente conversou com os meninos, aqui, do enxuto, segunda-feira, vai ser uma noite de entretenimento, de informação. Os homens, que, às vezes, têm um pouco de tabu, você faz o autoexame, Gisele? Não. Então, é importante que você participe da palestra na segunda-feira, porque, com certeza, o doutor Alberto, né? Vai explicar como que você deve fazer o exame de toque. Exato. Como nós, mulheres, também temos que aprender, e por que não os homens, também, participarem desse evento. Mas, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Dia 23, certo? Dia 23. Mais conhecido como Próxima Segunda-feira. Exatamente. Algum recadinho, alguma coisinha mais? Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, e contar com o Gisele, que eu já vi que ele gosta de história, para que puder, passe uma tarde lá, para conversar com a gente. Com certeza. A gente toma um cafezinho lá, e conversa, vê umas figurinhas, vamos dizer assim. O pai da Lisângela, ele foi um grande historiador e pesquisador aqui do Paranaguá. Siqueira, ele era conferente, trabalhador portuário avulso, hoje também dia do estirador, já está no sangue. Não é uma bateria, preste charge. Registros que fazem parte do Instituto Histórico Geográfico de Paranaguá, que Siqueira que fez. Isso, exatamente. Siqueira andou pelas ilhas, fez o registro de fotos e de filmes, de grandes eventos que aconteceram aqui na cidade, e isso só por amor, sabia, Gessé? E, Séris, o quão de turismo dá para fazer com a história de Paranaguá? Nossa! Como dá? Isso vira uma neve de boas coisas. Vira de boas coisas. O nosso centro histórico, ele por si só, já é um museu, né? Sim. Ele conta a história do Paraná. Do Paraná, é verdade. E faz muita... Do Brasil também. É isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui. Então, repetindo que nessa segunda-feira, a partir das 19 horas, acontece o 2º Outubro Rosa no Clube Literário, na sede urbana, a partir das 19 horas. Compareça, tenho certeza que vocês vão gostar. 18 horas e 48 minutos. Agora a gente vai para um breve intervalinho para os nossos apoiadores culturais. Não saia daí que a gente volta já, já.